Muito bem, agora vamos para o próximo tópico então, as peças de canto fortes, então nós vemos peças de canto fracas, agora nós vamos para peças de canto fortes, começando no diagrama, na página 83, diagrama número 111, então vamos lá. Então este diagrama, diagrama número 111, então o livro comenta aqui, está longe de ser verdade que as peças localizadas nos cantos do tabuleiro, nos cantos, olha, peças de canto, são sempre fracas, então não são sempre fracas, porque a gente recomenda para o iniciante, olha, joga pelo centro, tenta ocupar C5 e F4, não vai para os cantos, não vai para os cantos, mas nem sempre. Tudo tem uma exceção, tudo tem as suas exceções, nós não trabalhamos com exceções, por quê? Porque você está iniciando, não somos iniciantes, então a gente trabalha com regra, mas para toda regra tem as suas exceções, então basta a gente analisar aqui a posição e ver que, por exemplo, uma pedra lá em A7 é forte, né? Então vamos lá, é isso que ele comenta, né? Que está longe de ser verdade, que toda vez as pedras de canto vão ser fracas. Uma combinação de pedras aqui, pelo que eu entendi, né? Que ele comenta, uma combinação de pedras podem restringir os movimentos do adversário, vamos ver que tipo de combinação é essa. Nesta posição, a pedra de A7 e a pedra de H6 impedem os avanços, né? Impedem os planos do adversário nos dois flancos, olha só. Então, tanto a pedra de A7 quanto a pedra de H6 estão causando problemas aqui para o adversário, né? Por exemplo, F8 não vai para G7, F6 não está podendo jogar aqui para G5, né? É difícil. Se sai o C7 e D6, o B8 não pode sair de lá, porque senão A7 está coroando. Então as pretas começam a ficar numa situação complicada. Mas se a gente olhar do ponto de vista das pretas, olha só. A pedra de F8 não está podendo mexer. Ou, pelo menos, se mexer essa, aí não pode mexer essa. Porque essas duas aqui, uma delas tem que segurar a pedra de H6. E a minha pedra de B8 também não mexe mais, porque se eu jogar o C7, o B8 não pode sair daqui. Porque senão o A7 está coroando. Então, que situação difícil. Minha pedra de A3 não faz nada lá. Então, e aí? O que vai jogar aqui, se você está de pretas? Vamos voltar aqui? Aqui o livro está comentando que as brancas vão criar uma estratégia de envolvimento das peças pretas. Então vamos ver qual que é essa estratégia. F2 e G3. F2 e G3. E vai capturar para onde? E1 ou G1? Se capturar para G3, mas aí esse aqui está saindo, né? Porque eu pensei em depois fazer uma troca aqui, né? G3 e F4, mas agora libera, né? Essa daqui. G1, E3, segura o E5. Parece que esse daqui é um pouco melhor. Vamos ver. G1, E3. G1 captura para E3. C7, D6. Aí quando joga ali o C7, D6. E1, D2. E1, D2. E1, D2. D6, C5. D2, C3. Exatamente isso. F8, E7. H2, G3. Exatamente, olha. H2, G3, E7, D6. Não tem. Não tem o que fazer. E G3, H4. E aqui ele comenta que as pretas são forçadas a sacrificar material. Mas isso não vai trazer salvação para as pretas, mesmo que sacrifique material. Vai jogar onde aqui? Vamos supor C5, B4. Comenta aqui. Sacrifica C5, B4 para poder jogar aqui. A5, D6, C5. Olha lá. D6, C5. Não tem onde jogar. A ideia vai ser, né? Atacar o E5, D4 aqui, ó. Então não tem muito para onde ir, né? E aí as brancas vão jogar o que aqui? A5, B6. Ataca por trás. A pedra de C5. E as pretas aqui não tem um tempo, olha. Se as pretas tivessem um tempo, aí seria interessante, né? Por quê? Vamos supor que a preta tivesse uma outra pedra ou sei lá. E ela pudesse dar um tempo. Aí B6 ia capturar e aí capturava para cá, né? E aí tá passando para a dama. Mas e onde que vai dar esse tempo aí? Aqui não pode, porque tá capturando duas, né? Aqui não pode. Vai dar um tempo aqui? Mas aí eu capturo para lá. Então, onde que vai dar o tempo aqui? Mas aí eu capturo para cá. E agora? Então não tem onde dar o tempo aqui. Então por isso que atacou o A5, B6. Então presta atenção nisso, né? Se a preta tiver uma outra pedra lá, você tem uma outra pedra aqui, aí já muda a situação. Porque ele vai dar um tempo. Joga um D8, E7, por exemplo. Aí você captura, né? E aí a preta vai capturar aqui. E aí vai ser ruim. Então cuidado. Mas aqui ele jogou o A5, B6. A5, B6, C5, B4. Não tem muito o que fazer. Tem que sair mesmo, né? C5, B4. E aqui tá fazendo uma ameaça de vir para B4, C3, para depois vir para A1, né? Mas, 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 eu acho que vai sacrificar aqui e fazer a dama. Porque aí vai ficar de novo, olha, o V aqui. E a qualquer momento eu posso entregar o F4, um E3, F4 ou um E3, B4. Essa daqui sai e a minha dama captura, né? Para cá. Eu acho que vai ter essas ideias aí. Vamos ver. B6, C7. É aqui. Beleza? E agora vai fazer dama? Vamos ver se vai fazer a dama A7, B8. Beleza? A7, B8. Aí B4, C3, tentando infiltrar para fazer a dama também, né? E3, F4. Aí ele dá o E3, F4. Aí é obrigado a capturar. É que lá eles não têm lei da maioria, né? Lá eles não têm lei da maioria. Será que aqui vai, por exemplo, na regra do Pool Checkers, poderia capturar com H4, F2. Não, mas aqui ele captura B8, A1. B8, A1. E agora a jogada da preta. E agora a preta vai sair, né? E aqui é o seguinte, né? Isso daqui vai fazer dama, porém vai entrar naquela história do passe de C1. Isso daqui. Aí nós caímos no final. E não é um final tão simples. Por quê? O que vai no fim das contas acontecer aqui? Isso daqui vai coroar ou vai coroar aqui. Aí enfim, você vai ter que passar para fazer dama, né? Essa pedra aqui vai tentar complicar a vida. Você vai fazer coroar mais uma dama. E aí isso daqui vai ficar infernizando ali a vida. Você vai ter que passar essa pedra aqui em algum momento, né? E aí começam, assim, os tempos, né? Que vai ter que ganhar, etc. e tal. E aqui... Não, se bem que aqui não é o passe de C1, né? Não precisava de três damas, né? Não precisava de três damas. Aí depois aqui você vai só encurralar a dama, na verdade, né? Aqui você vai só encurralar a dama. Aqui acho que é mais fácil. Porque o passe de C1 é duas damas e uma pedra em C1. E você vai ter que passar essa pedra. Vai ter que passar ela, coroar a dama. E aí vai ficar três damas contra uma dama e uma pedra em A3. E tá ganho. E aí é só você montar, saber ganhar, né? Que você ganha mais aqui. Aqui dá pra tentar durante a partida você, tipo, encurralar a dama, né? Se ela fica aqui, por exemplo, enfim. Aí você vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido pra matar a dama. Mas aqui dá pra fazer. Então é por isso que ele comenta aqui o ganho, né? Já parou de analisar depois que faz o B8A1. Mas aonde que começou tudo? Mais uma vez. Pedra forte e pedra forte que estão nos cantos. Ela tá bloqueando, né? A saída. Tá causando problemas lá pras pretas. Beleza? Tchau. 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 Obrigado por assistir.